Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trouxe um projeto muito diferente pra vocês Assim, pensa num carro que, cara, dificilmente vocês vão ver outro por aí Acho que eu nunca tinha visto um projeto Supercharger desse jeito, montado num carro desse Já vi a galera usar muito esse Supercharger, eu vou falar tudo pra vocês do carro Vamos dar um rolê no carro, vamos acelerar, vamos ver qual, qual, é, vou mostrar toda a configuração do carro pra vocês Vou mostrar como o carro foi restaurado, cara, pensa num projetinho legal, uma coisa, é legal a gente achar coisas únicas por aí E esse daqui é um desses projetos galera, é um projeto único, olha aqui ó É um Fiat 147, foi todo, foi todo repintado, foi todo restaurado Aí ó, tá todo com a, com as características do Abarth Achei muito legal essa rodinha, essa é a, acho que é gota, gota d'água a rodinha, não sei como é que o pessoal chama ela Cara, tá, olha aqui, Speedline, bem legal, casou com o carro Ai que massa É uma rodinha, aro, caramba, é um aro 15, parece um aro bem maior pelo carro, pelo perfil, ficou bem legal Aí ó, todo customizadinho com a prancha de surf em cima Muito massa, olha que legal, essa pintura dele tá bem legal Ó, colocaram o simbolozinho do Fiat Abarth aqui atrás Muito massa, o carro tá impecável galera, tá muito bonito o carro As faixinhas feitas do lado Olha, olha o interior do carro A porta, olha como a porta abre sutil, olha aqui Foi todo trocado, todas as borrachas do carro Foi feito todo o isolamento acústico e térmico Embaixo tá tudo com aquela manta asfáltica Olha que legal, os bancos Nem sei de que carro que são esses bancos Mas olha que legal, o apoio lateral e tudo mais A costura diferente Muito massa, a bola 3 ali no meio Ele tá com uma injeçãozinha Tá com uma pandu Mas vamos falar do motor primeiro Ó, esse carro aqui Ele tá com um motor de estrada 1.5 E tá usando um compressor galera, olha que legal Vamos ver se a gente consegue Se a gente dá conta de abrir o capô sozinho aqui Aí galera, esse aqui é o Fernando, o cara que fez o projeto Cara, conta um pouco pra gente Tipo, quanto tempo isso demorou pra fazer esse carro Eu vi, porque eu vi as fotos dele Mostrar como ele tava quando você pegou E o carro nem tinha carro, né? Então, era um carro assim, bem detonado Como a gente vê vários carros antigos aí na rua Desleixado, mal zelado Tava tudo caindo aos pedaços E aí eu resolvi tocar esse projeto pra frente Primeiro passo é desmontar todo o veículo Desmonta tudo, motor, deixa na lata viva E aí você vem restaurando as peças Que estavam danificadas e podres Assoalhos, paralamas, capô Tudo que eu fui achando de novo Eu vim instalando nesse carro Então tem várias partes São novas, né? De boa qualidade E aí a gente vem construindo A parte de primeiro passo é a funilaria Primeiro passo, você faz toda a funilaria do veículo Alinha todo Depois você desmonta ele novamente E passa pra preparação e pintura Seria a segunda etapa Depois do veículo todo pintado Você começa a fazer as calafetações E que eu passei Manta toda por baixo, inteiro Dentro do carro Por dentro das portas Por baixo do assoalho E aí depois você vem montando a mecânica O próximo estágio é a mecânica O mecânico vem e termina Vem a parte elétrica E aí por final você faz o interior Que é a tapeçaria Que é uma das partes mais bonitas É motor de estrada, você falou, né? Motor de estrada 1.5 E de onde você tirou esse motor? A gente comprou numa loja De um ferrovelho especializado Sim, eu comprei Legalizado, sim Mas aí a gente Você comprou uma estrada e pegou a estrada Não, não, não Eu comprei o motor Aí revisamos inteiro Todas as pernas Todos os componentes novos E não é forjado, é original? Não, é original Entendeu? Então ele anda aí com 0,8 de pressão É o compressor da original, né? Aí galera Vou mostrar o motor aqui pra vocês Esse aqui é o motor de estrada E ali tá o supercharger dele Esse aqui é um supercharger mesmo, galera Tipo assim, tem vários tipos de compressor De ar pra motor Tem turbina, tem procharger Tem o supercharger Quem quiser Eu não vou saber explicar certinho pra vocês Num vídeo assim Porque fica complicado Pesquisei na internet Vocês vão ver a diferença Esse aqui é o supercharger E ele é tocado por polia Que eu vou mostrar do lado de lá pra vocês Aqui, ó Ele é ligado no virabrequim E aí a polia do virabrequim Faz ele rodar Aqui Aí aqui tem dois pinos Um de cada lado E esses pinos comprimem o ar Vão pra cá Passam lá no intercooler na frente E entram aqui na admissão Aqui na borboleta E aí é legal que assim, galera Tipo, como esse aqui O motor tá todo original e tudo mais As polias dele são todas originais Então ele anda com 0.8 de pressão Como o dono falou ali E o carro roda liso, sabe Tipo assim, não vai Você não vai ter problema de quebrar o miolo Nem nada Porque como tá tudo original Você não pode colocar muita pressão Esse compressor Ele vem no motor 1.0 No caso, desde aqui da EcoSport Mas vem nos Fiesta também E aí vem 120 cavalos 120, não 105 cavalos nele original E nesse motor aqui Deve dar um pouco mais Deve dar os seus 120, 130 cavalos Porque como é um motor 1.5 Um motor maior Motor que já nasceu Com 90 cavalos aspirado Então você coloca um compressor nele Ele rende bem Aí é legal O jeito que ficou A caixa da bateria aqui O projetinho bem É diferente, galera Bem Ali também foi Como é que você fez aquilo ali? Foi adesivos daí Ou aquela pintura A pintura hidro Ah, tô ligado Tô ligado Aqui tem várias partes também Ó O próprio charge O alternador O suporte Então eu fiz Escolhi Essa cobra aqui também Eu fiz Pra enfeitar Ficar um negócio bacana E diferenciado Já que o meu propósito Era fazer um projeto diferenciado Então O que chama atenção É o motor Então nada mais Do que ter várias peças Com harmonia Pra ficar um negócio Bacana Quando você abre o capu Aí galera O intercooler Ele também é original Tá Aí não vai dar pra ver Tá bem aqui atrás da grade Cara, a captação de ar Frontal desse carro Deve ser Tipo assim Se eu andar com ele na estrada Ele deve esquentar, né Porque É bem restrito ali na frente Pra entrar Aí legal Ó O interior dele Como eu já mostrei pra vocês A tapeçaria toda feita E tal Olha o volante Taca pandu aqui DVD com Somzinho com DVD Aquele DVD que vem pra cima Muito diferente, cara Muito diferente Esse banco aqui é do que? Cara, é um banco Que vinha na Um banco da época Como se fosse retaro Então Também é uma peça Bem Bem legal Interessante Pra colecionador de carro antigo Entendeu? Uma peça rara Também dentro desse Projeto São esses bancos Bem Negóis do arcoçado Tiraram Legal Legal que assim Aqui tem uma wideband Aqui também Wideband é pra você Medir a mistura De ar combustível Na verdade Aquele ali é pra medir A queima, né Como que tá a queima No escapamento Pra você saber Se tá rico Se tá pobre Pra você conseguir Regular o carro Bacana, galera Legal Olha os pedais Isso daqui Olha o jeito que fica Ali os pedais Tá louco Deve ser mó difícil Me dirigir Pela Pela posição Ali Olha o barulho Só o cheirão De álcool Aqui atrás Muito massa Bonito barulho Dele Você mexeu a suspensão Daí também Ela é Baixada É feita É de rosco De rosco A embreagem A embreagem dele é de boa De dirigir É É original É Mas não andando por de cerâmica Não Depois você desanima Eu tenho uma réplazinha De um Spider De um cliente meu Pra vender 2.0 Turbo Um embreagem de cerâmica Ah, velho Você tá louco Não dá vontade Nem de dar a volta Na quadra Ele tá afogando? A válvula Parece que tá dentro do painel A válvula espirrando ali É massa que mesmo Quando você tira o pé O compressor continua girando Então continua saindo o ar Pela válvula É um barulho diferente Constante, né? É, constante E aí, galera Legal que é um projeto Totalmente diferente De andar, principalmente Cara Carrinho baixinho No chão, sabe? Responde aos comandos Que você dá pra ele É bem legal Infelizmente tá aspirado, né? Não deu pra gente sentir O supercharger Ia ser legal Pelo menos deu pra ouvir Mas ia ser muito legal Se tivesse com o supercharger Soprando pra dentro desse motor Ia dar um gás Massa nele Porque assim Com o motor original Aspirado Por ser um carro leve O carro já anda até que bem Imagina com o supercharger funcionando Que ia subir ali Seus 30 cavalos Facilmente Ia ser divertido, galera É massa que você tá no trânsito Você sente que seu pé Tá praticamente raspando no chão Com a altura dele Porque o carro é baixinho E tal O banco até que a posição dele De sentar é alta Mas o pé Parece que você tá Quase relando com o pé no chão Legal, galera Legal Espero que vocês tenham curtido o projeto aí Se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia trazendo conteúdo Diferente pra vocês Sempre tô procurando projetos diferentes Sempre procurando coisas Que vocês não veem por aí O que a gente procura na internet São coisas assim, né? Coisas diferentes E projetos que você não vê em todo lugar É isso aí Valeu, Petrohead Até amanhã